Fala aí gente, hoje estou trazendo aqui para vocês mais um WhatsApp 100% imune, dessa vez é o WhatsApp Fenix V14, WhatsApp que está imune a tudo e o WhatsApp anti-ban, você não vai ser banido com esse WhatsApp, vou mostrar aqui para vocês, eu tenho algumas travas aqui, mostrar que o WhatsApp está imune a todas as travas, vou mostrar para vocês aqui as travas com... Pode ver que o WhatsApp está imune, sem nenhum lag, WhatsApp imune as travas contato, vou mostrar as travas aqui, catálogo, sem nenhum lag, WhatsApp imune as travas catálogo, vou mostrar para vocês aqui, vou abrir uma trava aqui, trava catálogo, selecionar em abrir e ele está reproduzindo bem, sem nenhum lag e sem travar. É, trava de texto aqui ó, vou selecionar as travas de texto, WhatsApp está imune as travas de texto, recebi várias travas aqui nessa data base e ele está imune as travas de texto também. Está imune todas as travas, vou mostrar aqui as outras aqui, porque senão o vídeo vai ficar muito extenso, mas eu vou mostrar aqui a trava localização, para vocês verem ó, rajada lisinha, para vocês verem ó, rodando lisinho o WhatsApp aqui, sem nenhum lag. É um WhatsApp aí que tem um bombe teste, basta você selecionar aqui ó, na opção aqui, para você enviar a sua rajada. Aqui você faz as configurações do seu bombe teste ó, você edita o que você quer enviar e salva. Vou voltar aqui e vou mostrar para vocês a parte de privacidade e a parte de imunidade desse WhatsApp. Você pode selecionar aqui na parte das configurações no canto da tela, e aqui você tem a opção de backup e restauro, que está funcionando perfeitamente. Eu instalei essa data base utilizando aqui a opção de backup e restauro. Tem a opção aqui de privacidade, para você colocar o celular no modo avião, congelar visto por último, ocultar visualização de status, ocultar a tag encaminhado, antes de deletar a mensagem em status, na parte de contatos tem as opções aí, ocultar a marcação de leitura de mensagem, ocultar que está gravando e ocultar que está digitando. Na parte de grupos também tem essas mesmas funções. Vou voltar aqui e vou mostrar para vocês as funções de imunidade dele ó. Na opção aqui de imunidade, você tem a opção aí de não receber mensagem e ficar imortal, e tem a opção de anular travas contatos em zero e desativar texto do status, aqui você fica imune às travas de status. Ele tem essas três funções aqui, mas ele está imune a todas as travas, tá? WhatsApp aí 100% imune, sem nenhum lag, WhatsApp aí está excelente, beleza? WhatsApp aí, Fenix V14, vou deixar para vocês na descrição o link para vocês estarem fazendo download. Eu instalei por cima, caso você não saiba instalar por cima, vou deixar um vídeo aqui na descrição, mostrando o passo a passo aí de como faz para estar instalando esse WhatsApp. O vídeo é esse, se você gostou, deixe seu like, se inscreva no canal e até a próxima. Falou!